Frente ao mar no crepúsculo Eu pude contemplar Jumbando de aves marinhas No último revoar Ia encontrar horizontes Sem nem se preocupar Se quando a noite chegasse Teriam onde pousar Meu rumo também era assim Não ter para onde ir Não ter certeza de voltar Não saber se um dia onde chegar Eu queria ir com as aves E saber onde elas vão chegar Foi assim pensando que ali eu adormeci Sonhei que existia uma ilha e um mistério conheci Quando acordei vi o sol que nasceu e logo avistei Que as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez Meu rumo então eu achei Jesus Cristo eu encontrei Ele é a ilha onde vou chegar E se a noite em trevas me deixar Vou continuar voando Ele é a ilha onde vou chegar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei, Ele é a ilha onde vou chegar, e se a noite em trevas me deixar, Vou continuar voando, Ele é a ilha onde vou chegar. Ele é a ilha onde vou chegar, Eu agora eu微osto que meus amigos, Ele é a ilha onde vou chegar, Ele é a ilha onde vou chegar, Obrigado.